Mais de 7 milhões de candidatos do Enem 2013 já podem consultar o cartão de confirmação de inscrição pelo site do Inep. Ele tem o endereço da escola que ele vai fazer a prova, tem o endereço, o bairro, o número, a sala de aula. Mais médicos estrangeiros no país. 225 cubanos chegaram hoje ao Brasil, dessa vez em Belo Horizonte. Até o final da semana são esperados 2 mil profissionais de Cuba. E 23 milhões de reais vão ser usados no combate ao desmatamento na Amazônia, ainda nesta edição do NBR Notícias. Começa a ser testada aqui no Brasil vacina contra a dengue. Os primeiros 50 voluntários já estão sendo selecionados. Empresários do setor rodoviário e demais cidadãos têm até o dia 11 de outubro para enviar sugestões relacionadas às concessões das BR-040 e 116. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os mais de 7 milhões de candidatos do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já podem consultar os locais de prova na internet. O cartão de inscrição online foi liberado hoje à tarde, mas essa comprovação também vai ser enviada pelos correios aos inscritos até o próximo dia 18. As provas do Enem vão ser nos dias 26 e 27 deste mês. Nesta sala de aula em Brasília, a maioria dos alunos tem 18 anos e está no fim do ensino médio. Agora, em outubro, eles têm um único foco, tirar a melhor nota possível no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que vai ser realizado nos próximos dias 26 e 27. E cada um tem uma técnica própria de estudo, que de forma geral, se resume em muita dedicação. Estou estudando bastante matemática e redação. Redação vale 50% da nota no Enem. Matemática tem 45 questões muito cansativas. Então, assim, eu estudo para tudo geral, mas essas são minhas prioridades. A gente está estudando bastante em grupo, estudo bastante em casa também. Como eu quero um curso de alta concorrência, durmo pouco e é isso, estudar, né? Não tem outro jeito, tem que estudar bastante. Estudo de 1 às 6 da tarde, ainda tenho alguns cursos complementares de língua estrangeira. De tarde eu estudo 4 horas por dia e à noite eu estudo o máximo que eu puder. Aí, tipo, umas 5 horas. E a aula de literatura com técnicas de redação para o Enem não tem apenas dicas de português. O professor também pede que os candidatos sejam pontuais nos dois dias das provas e conheçam antecipadamente o local de aplicação do exame, porque os portões vão fechar exatamente a 1 hora da tarde no horário de Brasília. Tem aquele aluno que olha para o local, ah não, está tranquilo, e acha que chegar em cima da hora vai resolver, é fria. Para antecipar informações como o endereço do local das provas, datas e horários, nesta quinta-feira o Ministério da Educação liberou o acesso dos candidatos do Enem 2013 ao cartão de confirmação de inscrição no site do Inep. Ali ele tem o endereço da escola que ele vai fazer a prova, tem o endereço, o bairro, o número, a sala de aula. É muito importante ele conferir todos os dados do cartão, ver se eles estão corretos, e ele percorrer esse caminho com antecedência para saber o tempo que ele leva até a prova. Porque a prova vai começar às 13 horas, horário de Brasília, no Brasil inteiro, impreterivelmente. O portão fecha. Quem chegou atrasado perde a prova. O candidato vai poder consultar outros dados, como opção do exame de língua portuguesa e duração das provas. Além da internet, esses cartões de inscrição estão sendo enviados pelos correios aos mais de 7 milhões de candidatos. No entanto, a apresentação do cartão não é obrigatória. Nos dias das provas, os fiscais vão exigir somente um documento oficial com foto e o uso de caneta preta para preenchimento do cartão de respostas. A nota acima de 600 pontos obtida no Enem também classifica candidatos a bolsas do programa Ciências Sem Fronteiras. E no próximo dia 14, o Ministério da Educação vai lançar um novo edital, com cursos em 19 países. No segundo semestre de 2014, o Ciências Sem Fronteiras também vai oferecer mil bolsas de mestrado profissional nos Estados Unidos, para quem quer aplicar conhecimentos em áreas estratégicas da indústria e tecnologia. O edital para concorrer às bolsas será divulgado no mês que vem. É uma formação que não tem como objetivo depois fazer um curso doutorado. É uma formação voltada para a ciência aplicada à produção. Então isso ajuda muito a produtividade do país, aumento da eficiência, a formação de alto nível. Os Estados Unidos têm muita tradição nessa área, por isso nós estamos começando pelos Estados Unidos. Anote aí então o site do Enem. Acesse, imprima o seu cartão de inscrição e veja se você sabe onde é o local da sua prova. Não deixe para a última hora. Na semana em que se comemora os 10 anos do Estatuto do Idoso, o NBR Notícias está reforçando alguns direitos das pessoas da terceira idade. E hoje, vamos falar sobre cultura. A pessoa com 60 anos ou mais tem direito a descontos de pelo menos 50% no valor do ingresso para eventos artísticos, culturais e esportivos. E também direito a acesso preferencial nesses locais. É só apresentar a carteira de identidade. Em caso de desrespeito, você pode denunciar o estabelecimento ou o organizador do evento ao PROCON e ao Ministério Público. E para mais informações, é só consultar o Estatuto do Idoso, também disponível no site www.sdh.gov.br. 225 médicos cubanos desembarcaram em Belo Horizonte, Minas Gerais, na madrugada de hoje. Eles fazem parte do grupo de 2 mil profissionais de Cuba que começaram a chegar ao Brasil na última segunda-feira para participar do programa Mais Médicos. Até o final da semana, mais profissionais vão chegar em outras três capitais para começar o período de treinamento, com aulas sobre saúde pública e língua portuguesa. Após essa etapa, eles já começam a trabalhar. E falando ainda em saúde, começa a ser testada neste mês no Brasil uma vacina contra a dengue. A vacina está sendo desenvolvida para combater em uma única dose os quatro tipos da doença já identificados no mundo. A previsão dos pesquisadores é de que a vacina chegue à população em cinco anos. O problema todo começa aqui. São desses pequenos ovos capazes de resistir até um ano em época de seca que surgem os mosquitos Aedes aegypti, responsáveis por transmitir a dengue. O ciclo de vida do inseto dura apenas 45 dias, tempo suficiente para prejudicar a saúde humana. E o estilo de vida da sociedade contribui para a transmissão da doença. Esse mosquito é altamente adaptado a populações humanas e ambientes urbanos degradados. Então ele se adaptou muito bem a esses ambientes onde ele encontra esses criadouros. Então esse é o grande problema, é conseguir controlar esses mosquitos e aí entra a responsabilidade das populações em tomar cuidado para não ter criadouros, água parada e outras medidas de controle. O combate à dengue é um dos grandes desafios de saúde pública no Brasil. Só no início deste ano foram registrados mais de 200 mil casos da doença. A Anvisa autorizou o Instituto Butantan a iniciar a etapa de pesquisa com os seres humanos de uma vacina contra a dengue. No total, o Ministério da Saúde vai investir mais de 200 milhões de reais nessa iniciativa. Os testes são resultado de uma parceria que começou em 2006 com Institutos de Saúde dos Estados Unidos. A pesquisa busca combater os quatro tipos de dengue. Vai durar cinco anos e envolve três fases. A primeira verifica a segurança da vacina, o que já foi feito e alcançou resultados positivos com pacientes norte-americanos que produziram anticorpos contra todos os tipos da doença. A segunda etapa, que começa agora em outubro, vai até o final do ano que vem e deve envolver 300 voluntários do Estado de São Paulo. A ideia é verificar se a vacina é eficaz também em brasileiros na defesa do organismo. Neste momento, só participarão do estudo voluntários adultos de ambos os sexos, entre 18 e 59 anos, e as mulheres em particular não podem estar grávidas e nem ter o desejo de engravidar durante o estudo. Num primeiro momento, os 50 primeiros voluntários deverão ser pessoas que nunca tiveram dengue, portanto, essas pessoas serão recrutadas aqui na cidade de São Paulo e os 250 voluntários restantes, aí sim serão pessoas que podem ou não ter tido dengue e serão recrutadas tanto aqui na capital, como também serão avaliadas na cidade de Ribeirão Preto. Já a terceira fase, de 2015 a 2017, vai envolver uma quantidade muito maior de voluntários, representando outras regiões do Brasil e diferentes faixas etárias. É a partir dessas informações que os pesquisadores vão dizer se a vacina realmente funciona e se pode entrar para o calendário de imunização do SUS, o que pode acontecer a partir de 2018. No Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz também pesquisa uma vacina contra a doença, com apoio do Ministério da Saúde, que tem investido em políticas para o controle da dengue. Só no ano passado, foram mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais para ações de vigilância. Mas mesmo após a descoberta de uma vacina eficaz, os cuidados tradicionais não devem ser deixados de lado. A vacina vai ser mais um instrumento de combate à dengue. Então não significa que uma vez que a vacina exista, todas as outras medidas de controle devam ser abandonadas, de forma nenhuma. Então os controles habituais em relação aos mosquitos e todas as circunstâncias que favoreçam o crescimento e a proliferação do mosquito têm que continuar a ser combatidas. Os voluntários já podem se inscrever por telefone de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da noite ou por e-mail. Mais informações sobre o estudo podem ser encontradas na internet. A população já pode dar sugestões para melhorar os projetos de licitação de trechos das BRs 040 e 116. A previsão é de que os investimentos cheguem a 51 bilhões de reais. Durante a audiência pública, os representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres apresentaram as propostas de modificação no projeto de concessão de trechos das rodovias 040 e 116. Foram informadas, por exemplo, mudanças na localização de algumas praças de pedágio e a atualização de projeção de tráfego. O encontro faz parte da consulta pública que antecede a licitação das rodovias. A ideia é de que os empresários do setor rodoviário e os cidadãos contribuam com sugestões para melhorar o projeto de concessão. O objetivo desse encontro é apresentar para a sociedade e para os interessados a atualização que foi feita nos estudos. Esses estudos já foram feitos desde 2007, já houve uma atualização em 2011, esses estudos já foram apresentados para a sociedade dos interessados e agora a gente está apresentando uma atualização dos estudos. A BR 040 deve ser alvo de leilão até o fim do ano. Já a 116 vai ser licitada em 2014. A transferência da administração dessas estradas para a iniciativa privada está prevista no Programa de Investimentos em Logística, lançado em 2012 pelo governo federal, para melhorar o sistema de transporte no país. O projeto prevê a aplicação de mais de 51 bilhões de reais em 7 mil quilômetros de estrada. A BR 040 será concedida a partir de Brasília, passando por Paracatu, Curvelo e chegando a Juiz de Fora, em Minas Gerais. O trecho tem 936 quilômetros de extensão e terá 11 praças de pedágio. O valor da tarifa de cada uma não pode exceder R$ 6,30. Já a concessão da BR 116 se dará entre as cidades mineiras Além Paraíba e Divisa Alegre. São 816 quilômetros de extensão e oito praças de pedágio. O valor máximo da tarifa é de R$ 9,46. Juntas, as duas rodovias vão receber R$ 14 bilhões em investimentos privados pelos próximos 30 anos. Com esse valor, vão ser feitas melhorias para facilitar o tráfego dos milhares de motoristas que passam por essas estradas todos os dias. Só que neste trecho do Distrito Federal, a BR 040 recebe 35 mil veículos diariamente. A rodovia vai passar por um período inicial de 5 anos de recuperação total, estrutural, de todos os elementos da rodovia. Então isso já vai ser uma melhoria muito grande para o usuário e para a sociedade. Além disso, o contrato prevê uma série de mecanismos que, em não havendo essas melhorias, se a rodovia não tiver a qualidade necessária, que está pré-estabelecida no contrato, a concessionária vai sofrer reduções tarifárias. Então aí nós temos já um mecanismo de incentivo, de certa forma, um incentivo reverso para que a concessionária execute as obras e as melhorias necessárias e que a rodovia tenha qualidade. As sugestões para melhorar os projetos de licitação das BR 040 e 116 podem ser enviadas até o dia 11 de outubro pelo site da ANTT. O ministro-chefe da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino, deixou o cargo hoje. Ao vivo, no Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldirley. Depois de uma conversa com a presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria de Portos resolveu deixar o cargo que ocupa no governo. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff lamentou a saída de Leônidas Cristino e disse ter certeza de que ele continuará a prestar importantes serviços ao país. Nesta nota divulgada pela presidência da República, a presidenta Dilma Rousseff afirma que Leônidas Cristino foi fundamental na elaboração e aprovação do histórico marco regulatório dos portos, que, segundo a nota, é a reforma logística mais importante do país nos últimos anos. Ainda segundo esta nota, assinada pela presidenta Dilma Rousseff, o marco regulatório dos portos vai garantir uma maior competitividade, segurança jurídica para o setor, o que vai atrair uma maior quantidade de investimentos para a economia brasileira. A Secretaria de Portos da Presidência da República vai ser ocupada de forma interina por Antônio Henrique Pinheiro Silveira, que atualmente é o secretário de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda. Voltamos com você no estúdio, Agilei. Obrigado, Paulo, pelas informações. Culturas como arroz, feijão, café, manga e mamão foram monitoradas pelo Ministério da Agricultura. As análises mostram que a maior parte apresenta índice satisfatório em relação ao uso de resíduos e contaminantes. Treze culturas agrícolas foram monitoradas, entre elas o abacaxi, o mamão, amendoim, feijão, arroz e castanha do Brasil. Os resultados do monitoramento feito pelo Ministério da Agricultura mostram que a metade dessas culturas apresentou índice de 100% de conformidade em relação ao uso de agrotóxicos, ou seja, dentro do permitido. Já 80% das amostras têm um índice máximo de conformidade em relação aos contaminantes orgânicos, micotoxinas presentes principalmente em grãos. Nas culturas agrícolas monitoradas, nos locais de produção dos quais as amostras foram coletadas, nós verificamos que essas boas práticas agrícolas, elas vêm sendo respeitadas. Das culturas monitoradas, a que apresentou o pior resultado foi o abacaxi, produzido no estado de Minas Gerais. Apenas 25% das amostras estavam dentro do índice permitido em relação ao uso de agrotóxicos. A presença de resíduos acima dos limites estabelecidos podem sim, a longo prazo, pensando-se de uma forma crônica, de levar a riscos à saúde desse consumidor. O objetivo do monitoramento do Ministério da Agricultura é garantir que os produtos de origem vegetal que chegam ao consumidor estejam dentro das normas permitidas quanto aos resíduos de agrotóxicos utilizados à produção. Nos supermercados, os consumidores mostram que se preocupam com a qualidade dos alimentos e a garantia de que frutas e verduras estão livres da contaminação por agrotóxicos. É importante que a gente esteja ciente de que tipo de fornecedor é confiável, que tipo de fornecedor não é. A gente tem muito cuidado com a coloração, o tempo de exposição quando compramos o produto ou levar para casa. E mais de 15 mil agricultores familiares receberam o pagamento de 157 milhões de reais. O recurso se refere ao Seguro da Agricultura Familiar da Safra 2012-2013. O pedido de cobertura pode ser feito se as perdas forem superiores a 30% e se não houver irregularidades na lavoura. Para ter acesso ao seguro, o agricultor familiar deve contratar o financiamento de custeio agrícola no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Mais informações no site www.mda.gov.br 23 milhões de reais para o combate ao desmatamento da Amazônia. Os recursos vão ser utilizados para desenvolver tecnologias de monitoramento de toda a região em uma parceria com oito países. Com quase 5,5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia é alvo frequente de ações de desmatamento. Para proteger a região, foi firmado nesta quinta-feira um acordo entre a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, formada pelos países amazônicos, e o Fundo Amazônia, que é gerido pelo BNDES. O contrato vai destinar 23 milhões de reais em ações de monitoramento e preservação da floresta. E todo mundo sabe que quando você fala de região amazônica, estamos falando de floresta com todos os desafios também. Desmatamento, uso de solo, mudanças climáticas. É um instrumento muito importante para todos os países, não somente para o Brasil, mas para todos os países em geral. Criar uma política regional para combater o desmatamento na região amazônica. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, também participa do projeto, e vai colaborar com a transferência e o treinamento de tecnologia para o monitoramento da região. O Brasil avançou muito nessa tecnologia. Lembro que há 20 anos atrás o Brasil resolveu investir na taxa de desmatamento da Amazônia. E a partir daí nós sofisticamos instrumentos tecnológicos por intermédio do INPE extremamente importantes. Nós temos dados importantes de regeneração da floresta e de usos desse território. Isso tudo a gente quer compartilhar com esses países, fortalecendo a ação que existe nesses países. A Caixa Econômica Federal atingiu mais de R$ 100 bilhões em contratações do crédito imobiliário no acumulado do ano até setembro. O valor é 35% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. A expectativa da instituição bancária é de que até o final deste ano sejam atingidos mais de R$ 130 bilhões em financiamentos imobiliários. Mais R$ 520 milhões serão investidos no Brasil para ampliação da fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais, no Paraná. O anúncio foi feito hoje pelo presidente da empresa durante reunião com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Com esses recursos, a Volkswagen vai investir cerca de R$ 9 bilhões no Brasil até 2016. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite. Até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.